Bem-vindo ao canal Aqui Tem Novelas. Fique agora com o resumo da sua novela favorita. O Clone, capítulo 158. Lucas se espanta ao ver Léo pequeno. Os dois juntos veem algo de Lucas. Léo toca violão e Lucas lembra do seu passado. Latifa viaja escondida de Mustafa. Mel marca encontro com Xande e agride Maísa, que tenta impedi-la de sair de casa. Xande e Mel brigam porque ela está drogada. Ela assalta uma mulher para conseguir dinheiro para comprar mais droga. Jura fica sabendo que Xande está sendo cobrado pelos móveis que Mel vendeu. Lucas sacode Mel e ela pede proteção a Léo, chamando-o de pai. Xande e Mel e ela pede proteção a Léo.